Glória a Deus, mais uma vez juntos para cultuarmos, louvarmos e bendizermos ao Senhor. Eu preciso que você abra a sua Bíblia no primeiro livro dos reis, no capítulo de número 17. Eu quero só fazer uma reflexão com vocês sobre a caminhada do profeta Elias. Eu vou passar por alguns estágios aqui e usar como exemplo para nós, nesse trabalho de oração. Primeiro livro dos reis, no capítulo de número 17, no verso 1, ele diz assim. Ora Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe, juro pelo nome do Senhor Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias. Sai daqui, vá para o leste, esconda-se, perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho e dê ordem aos corvos para te alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor tinha dito e foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia a água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então, a palavra do Senhor veio a Elias. Vá imediatamente para a cidade de Sarepta, disse Dom, e fique por lá. Ordenei uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Ele foi e quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou, pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou, por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu, juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que eu não tenho nenhum pedaço de pão. Só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns dois gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para meu filho. Para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse, não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro, faça um pequeno bolo, como o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para seu filho. Pois assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Feche os seus olhos, mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Bom, eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês, sou sempre muito aberto quando eu falo, buscando que você, através da palavra, busque entendimento. Eu tenho aprendido que a palavra de Deus, ela fala de uma forma muito particular com cada um de nós. Muitas vezes, o que a Apoliana está entendendo ou vai receber da mensagem, não é a mesma coisa que o Sidney e não é a mesma coisa que o Robson, ainda que eles ouviram a mesma palavra. A minha grande preocupação, depois que eu me tornei pastor, foi lidar com o bem-estar das pessoas, com a satisfação, com a ascensão, com o crescimento, com aquilo que pessoas podem viver através da palavra de Deus. Daí, eu comecei a descobrir que cada um de nós teríamos a nossa métrica, a nossa medida. E jamais deveríamos estabelecer uma medida de outra pessoa para estabelecer a nossa. Se usássemos uma medida inferior, achamos que temos coisas demais e que outras pessoas não têm basicamente quase nada, ou têm pouquíssima coisa em relação àquilo que temos, corremos o risco de abrir mão do que Deus tem para nós, para vivemos uma medida muito inferior ao que Deus tem para nós, e que na verdade não é nem a nossa, é de outras pessoas, mas nos deparamos com um evangelho que muitas vezes não sabe diferenciar as medidas, e aí eu começo a ter problemas com o carro que eu ando, com a casa que eu moro, com as roupas que eu visto, com os recursos que eu gasto, ainda que o que eu visto, o que eu como, o que eu gasto, onde eu moro, o carro que eu ando, estejam totalmente inseridos dentro da medida econômica que Deus estabeleceu para mim. Mas aí eu me sinto constrangido porque o outro não tem a mesma medida que eu, e eu pego a medida que Deus me deu e me rebaixo para viver a medida do outro. que se o outro tiver entendimento da medida dele, ele vai ser feliz na medida dele e nós vamos ser infeliz, porque rebaixamos a nossa. Em contrapartida, corremos o risco de olhar para uma medida acima e começar a usar uma métrica que não é a nossa, querer andar num carro que não é o nosso, viver uma vida que não é a nossa, botar nossos filhos para estudar num colégio que não temos condições de pagar. E aí começamos a ser infelizes, porque começamos a ter coisas que sequer gostamos, mas simplesmente temos, por quê? Porque estabelecemos uma métrica para cima que não é a nossa. Quando eu olho para tudo isso, o que eu vejo? Um nível alto de insatisfação, e isso me preocupa. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O que a Bíblia me ensina é achar a medida cuja qual Deus estabeleceu para mim. Parar de olhar para cima, para querer ir para lugares que muitas vezes não é o meu. Eu não estou dizendo que você não deve almejar a ascensão e o crescimento. Mas do mesmo jeito que a medida excessiva para cima é prejudicial, a para baixo também é. Só consegue enxergar isso quem é maduro. Então hoje, eu preciso que você entenda, qual é a sua motivação quando você vai acessar os céus através da oração. Vamos pegar Jesus como exemplo, não é Ele o nosso espelho? Não somos cristãos, porque somos chamados de pequenos cristos? Aqueles que imitam a Jesus? Vamos olhar o modelo cujo qual Jesus estabelecia suas orações. Dificilmente você vai ver Jesus fazendo uma coisa, orando por Ele. Basicamente, o único momento que você vê Jesus conversando com o Pai a respeito de uma necessidade sua, direta. Ele também tinha contas para pagar, Ele também tinha famílias, Ele também tinha ministério, Ele também tinha uma série de necessidades. Mas quando nós olhamos para Jesus, basicamente o que vemos é um pouco antes da crucificação. Ele falando, Pai, se possível for, aparta-te de mim. Primeira pessoa do singular, sou eu. O foco da minha oração, agora sou eu. A maioria das outras vezes que você vê Jesus orando, sempre tinha a ver com outras pessoas. Era sempre algo abrangente e coletivo, era o povo, era o reino, era a nação, era os discípulos, era o endemoniado, era o cego, era o morto. Mas sempre sua oração era canalizada para resolver problemas de outras pessoas e não os seus propriamente. Isso em maioria. Nós vemos Jesus orando por Ele, por suas necessidades. E por que é que Jesus estabelecia um padrão desse? Por que é que Jesus era alguém que orava mais pelos outros do que por si? Por que é que a história de Jó muda enquanto ele ora por outras pessoas? Por que é que Velho Testamento e Novo Testamento enviam a flecha para o mesmo alvo, oração? Por que é que a Bíblia diz, orai sem cessar? Por que é que a Bíblia diz que a oração daqueles que são justificados pode ir muito em seus efeitos? Então em momento algum podemos negligenciar o poder da oração. Nós só precisamos entender que quando a oração é feita de forma correta e acompanhada de posturas e posicionamentos, nós vamos continuar orando, eu não sei se você já prestou atenção, quando Daniel sai da oração para a cova dos leões, ele não infringiu nenhuma regra. Daniel era um cara obediente. Quando o rei da Pérsia disse que não podia orar e assina um decreto, se ele desobedecesse orando, ele mereceria o cárcere, ele mereceria a cova dos leões, havia justiça. Ah pastor, mas o senhor não está entendendo. O novo testamento diz que é melhor obedecer a Deus do que aos homens, que se o que você faz para Deus, ou que os homens determinam, faça com que você desobedeça a Deus, você obedece a Deus. E ele estava desobedecendo a Deus quando estava orando. Não, eu acho que você não leu o texto direito. O que foi escrito como decreto é o seguinte, durante tal período, não lembro aqui agora, 30 dias, durante um período, ninguém pode pedir nada a ninguém que não fosse ao rei. O que eles não sabiam, até porque Daniel está inserido numa cultura que não é a sua. É que nem todo aquele que está de joelho dobrado está pedindo. O texto é claro em dizer que o que Daniel fazia eram orações durante aquele período, que não podia pedir, ele fazia orações de ações de graças. Ele não estava desobedecendo nada, ele só mudou o teor da oração, porque tem gente que diz que todo aquele, ou pensa que todo aquele que está orando de joelho dobrado, está pedindo, me dá, me dá, me dá. E aí me vem a pergunta, que eu quero ver com vocês, já já eu entro aqui no profeta Elias. Mas preste atenção, por que é que pedimos tanto? Por que é que temos tanta necessidade, na verdade? Se é que temos. Que a minha pergunta é o seguinte, Quantos aqui não tem uma casa própria? Levante a mão. Pois é, você precisa de uma casa própria, sim ou não? Sim ou não? Quem aqui já tem uma casa própria e gostaria de ter uma casa melhor? Levanta a mão. Isso, você não precisa. Você quer. E não tem problema nenhum. É só você definir o que você quer e o que você precisa. Quantos aqui tem carro? Levanta a mão. Quantos gostariam de trocar para um carro mais novo? Isso, você não precisa, você quer. E isso é legal. É só você entender o que é necessidade e o que é... Se você me perguntar hoje, Pastor, o que o senhor quer? Eu falo, ó, senta e anota. Porque se eu for falar tudo o que eu quero, eu tenho muita coisa. Pastor, o que o senhor precisa? Nada. Se você analisar direitinho, muitas vezes nós estamos em busca daquilo que não é nosso. Nós já somos felizes pra caramba. Nós só estamos meio insatisfeitos porque o outro está numa medida que não é a nossa. Meu irmão, louvado seja Deus pelo que nós temos. Porque Deus é bom, a misericórdia dele dura pra sempre. Às vezes pessoas têm na casa dele coisas que você não tem na sua. Mas muitas vezes você tem relacionamento na sua, que eles não têm na dele. É que nós fomos ensinados a olhar apenas pra coisas materias. Então, por que é que pedimos tanto? Por necessidade, pode ter certeza que não tem. Ah, pastor, vim aqui hoje e não tem nada pra comer em casa. Nem precisa orar mais por isso. Procura a gente aqui, um obreiro no final, e a gente vai mandar umas cestas a barra pra você comer. Tem gente que manda pra cá, pra caramba. Aí, tá certo? Então, eu queria que você entendesse que você precisa olhar pra suas necessidades de uma forma diferente. Segunda coisa que eu queria que você visse é por que é que você tem a necessidade que tem? Quem é o grande causador? O que é que vai fazer? E aí eu venho pra Elias. Eu admiro ele. Você vai em Israel, você ouve histórias de que as famílias mais ortodoxas mantêm durante as refeições uma cadeira na mesa aguardando que um dia Elias venha. Isso faz parte da cultura dos mais ortodoxos lá, de tão respeitado que esse cara é. Você vê que confundiam Jesus, achavam que Jesus era a reencarnação do Elias. Elias, pra mim, ele é um dos top do Velho Testamento no que diz respeito à oração, falar com Deus, intimidade. Pra mim, só pede pra Moisés, que foi o campeão, e pra mim, o Abraão também foi um cara extraordinário. Mas dificilmente você vai ver nessa turma, né? Alguém tão voltado pra oração e viver tantas coisas quanto Elias. Eliseu vive momentos, é verdade, dobra os milagres. Mas Elias foi o fundador, né? Ver o cara aumentar a escola de profeta, eu até respeito. Mas ver o cara fundar a escola de profeta, eu o cara tem mais respeito. Certo? Então vamos dar uma olhadinha, só que Elias arrumou umas problemadas com as coisas que ele fez. Eu só quero mostrar a ele, porque ele está muito perto da gente. E o que eu quero falar com você hoje, é que a maioria dos problemas que você tem, foi você que casou. Nossa, não sei porque saiu e casou. Mas você que é casado, entende. Tá certo? Vamos lá. Verso 1. Então Elias, o tisbita, bota aí, capítulo 17, verso 1. Ora Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Cabe, Juro, pelo nome do Senhor Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá o orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Preste atenção no que esse cara está dizendo. Nesse versículo, não há indício nenhum, nenhum, que Deus mandou Elias fazer isso. Nenhum. Elias está dizendo, eu tenho uma comunhão com Deus. e pela comunhão que eu tenho com Ele, não chove nas terras onde a Cabe administra, a não ser quando eu falar. Olha só. Ele está olhando para o ambiente, está observando que a Cabe se tornou um dissimulado, se casou com uma mulher promíscua, um governo que mata profetas, um governo idólatra. Elias tem inúmeros motivos para tomar essa decisão. Mas eu não sei onde ele estava antes do versículo 1, mas eu não vejo ele envolvido em problema nenhum. Quando ele resolve dizer contra o rei que não vai chover, e os céus se fecham e não chove, primeiro, significa que ele tem comunhão com Deus. Sim ou não? Sim ou não? Mas Deus mandou ele fazer? Porque quando eu olho o verso seguinte, eu acharia confuso o verso seguinte, se Deus tivesse dado a orientação. Verso 2. Depois que Elias falou isso, a palavra do Senhor veio a ele. No verso 1 é a palavra dele dizendo. No verso 2, Deus vem conversar com ele. E o que Deus vem dizer para ele? Sai daqui e vai para o leste e esconda-te, perto do ribeiro de Querite, ao leste do Jordão. Em tese é, o Acabe está te procurando para te matar. Ele foi instruído por seus profetas, que enquanto você estiver vivo, não chove. Aí eu pergunto a você, quem mandou Elias falar isso? Por causa de uma palavra que ele disse, Deus falou, você falou, beleza, eu até gostei, mas não fui eu que mandei. então faz o seguinte, meu irmão, agora responsabilize-se por aquilo que você foge. O senhor não está comigo? Eu estou, mas não mandei. Se eu tivesse mandado você comprar, eu dava a você condições de pagar. Você comprou porque quis, então agora para de comer na rua, vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo para pagar esse troço. Mas não, eu enfio as mãos, e vou para o altar. Senhor, pastor, acho que Deus não está escutando. Escutando ele está. Ele só está querendo saber quem mandou você comprar. Quem mandou você fazer, quem mandou você casar. Pastor, ora pelo meu marido, 30 anos, guarda mais uns 20, de força para orar. Mas pastor, é muito difícil. Querido, é difícil para todo mundo, não é só para você. Quanto mais assertivo, você se torna através do conhecimento da palavra de Deus, menos sofrimento você tem. O Deus, o Deus Todo-Poderoso, fala para seu servo, manda o servo fugir, foge para o ribeiro de Querite, porque lá em Querite, certo? eu vou mandar os corvos, te dar comida, eu vou tentar ajustar a besteira que tu fez. E pior, Acabe era um cara diligente, pega seus soldados, e leva para perto de Querite. E Deus diz, olha, Elias não sabe, mas Deus está vendo tudo. Quando Deus está vendo, que Acabe está chegando com seus soldados, em Querite, Deus aparece para Elias, e diz, Elias, sai de Querite, e vai para Sarepta, fora dos termos administrativos, atravessa a fronteira, lá Acabe não tem poder, vá para lá, porque Acabe já está chegando aqui. O que a Bíblia está dizendo, é que Elias está sofrendo consequências, aquilo que a gente chama de castigo, Gente, apague do seu dicionário, a palavra castigo. O nome que deram, a palavra responsabilização, foi castigo. Porque castigo parece, que é aquilo que precisaria de misericórdia, que precisaria de perdão. Castigo é aquilo que parece, que você tem pouca culpa, que você não tinha muita consciência, quanto fez, castigo é aquilo, que faz com que você, não busque uma transformação, nenhuma mudança, porque castigo, dá uma conotação, de que você está sendo, meio que injustiçado. A palavra correta, para quem quer mudar de vida, é responsabilização. Porque o responsável, ele entende, que ele não está sob castigo, ele está sobre consequências, daquilo que ele fez. pastor, mas o senhor está falando de oração? Sim. É lógico que eu estou falando de oração. Porque hoje, o número, de orações, que são direcionadas, para os céus, são para corrigir coisas, que dava para corrigir. São para suprir necessidades, que nós não precisaríamos suprir. Nós deveríamos usar, muito mais tempo, de oração. Senhor, nosso Deus e Pai, eu quero louvar o teu nome, bem dizer, por tua bondade, misericórdia, o senhor é grande, o senhor é tremendo, um dia o senhor vai vir me buscar, muito obrigado, por tudo aquilo, que o senhor tem feito por mim, quero te agradecer, pela minha igreja, pelos meus negócios, pelo meu casamento, pelos meus filhos, louvado, entronizado, seja o teu nome, para sempre, eu te amo, Senhor, te louvo, te agradeço. Senhor, eu preciso de um emprego, meu filho está bagunçado, estou doente, o dinheiro acabou, olha para isso. Mas sabe o que parece? Que se não tiver problema, não tem? Oração. Quando nós olhamos, para essa estrutura, a primeira coisa, que eu quero que você veja, é que, Elias está trazendo, para si, um problema, que ele vai ter, que gerenciar, deixar sua cama, em sua casa, em tispe, para dormir, no meio das pedras, no querite, para fazer uma viagem, até Sarepta, ter um encontro, com aquela mulher, que tem só um pouquinho, de farinha, um pouquinho de azeite, sua comida está regrada, o que Elias está fazendo? Ele esqueceu, que ele mora na terra, que ele, pediu para não chover, ele esqueceu, que se secasse para Acabe, secaria para ele, também, você tem que ter, muito cuidado, com a sua oração, Senhor, me dá força, Deus, é lógico, toma coisa pesada, para carregar, mas eu pedi força, você vai para a academia, e descobre, que você está forte, quando, quando o peso, que você levanta, aumenta, Senhor, me dá sabedoria, toma problema, mas eu pedi sabedoria, mas como é que você vai saber, que é sábio? Salomão, pediu o que? Sabedor? O que chegou lá? Duas mulheres, para resolver um? Problema, cuidado, com que isso é hora, porque você pode, estar vivendo, uma vida, maneira, porque Deus, está atendendo, o que você pediu, pedi nada disso Senhor, eu não sei, se você tem, noção, há um tempo atrás, eu pedi a Deus, uma das coisas que, eu precisava fazer, mas que mais me deixa triste, está gravando isso João, está transmitindo, eu pedi a Deus, para ser empresário, eu pedi a Deus, para ser empresário, num país, onde os recursos, cujos quais você investe, praticamente não retornam, para você, praticamente não retornam, tem mês, você sabe de que, que eu pago em portos, você sabe o que, que eu vendo, sabe o que, que eu fabrico, você sabe onde é a minha fábrica, a minha fábrica, é aqui, é aqui, e é nos livros, que eu leio, você sabe quanto, o governo cobra, para eu falar para os outros, para dar minhas palestras, e fazer meus shows, porque eu abri uma empresa, 13%, de tudo aquilo, que eu ganho, eu tenho que pagar, imposto, que não me retorna, para basicamente, nada, tem que estudar, em colégio particular, os filhos, tem que ter plano de saúde, porque pouquíssima coisa, o governo, te devolve, não pago, certo, para aposentadoria, porque esse não é meu, meu foco, mas, deixa eu te explicar, uma coisa, quando, nós olhamos para essa, algumas situações, na nossa vida, nós vamos descobrir, que muitas coisas, que queremos, ter, vão trazer para nós, um gasto, tão, grande, que eu vou falar, para você, tem dia, que me dá vontade, de não fazer nada, porque eu desculpo, que quem não tem, toda essa estrutura, que se tem que manter, é muito mais feliz, do que eu, dorme muito mais feliz, por isso, que a Bíblia diz, que nós temos que ter cuidado, para não viver, do pão de dores, que aquela grana, que é tão ruim de ganhar, que não tem nem prazer, de ganhar, hoje eu vejo pessoas, orando, e pedindo coisas, que me deixam, meio preocupados, se elas alcançarem, você vê que Elias, está atravessando tudo isso, para quê? Porque ele pediu, é reflexo, do que ele fez, pastor, isso é castigo? Não, é responsabilização, é só isso, você é responsável, verso 13, põe para mim, põe o verso 13, isso, ah, peraí, 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 não, capítulo 18, verso 1, perdão, capítulo 18, verso 1, isso, depois de um longo tempo, no terceiro ano da seca, a palavra do Senhor, disse a Elias, vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre Israel, eu gosto disso, Elias disse assim, só vai chover segundo a minha? quem foi que deu a palavra, dizendo que vai chover? O Senhor, você note, que ele está debaixo, daquela situação, e não orou, Deus olhou e disse, meu irmão, quem assume, aqui sou eu, eu sou o responsável, Deus diz a Elias, vai e apresenta a Tia Acabe, porque eu vou fazer chover, sobre a terra, vai lá, vai encontrar com Ele, vai ter um encontro, Deus está mostrando algo preciosíssimo, aqui, Ele está no controle de todas as coisas, o que Deus tem tentado o tempo inteiro, gente, o tempo inteiro, é nos ensinar, para corrigirmos, a nossa rota, e mudarmos, não é parar de orar, não é isso, eu sei que hoje, eu estou envolvido, num montão de coisas, que eu não deveria estar, que me trazem preocupação, que me trazem sofrimento, que me trazem desgastes, agenda em lugares, que eu me arrependi de fazer, depois que disse que iria, e agora, eu tenho que ir, negócios que ocupam, muito meu tempo, e que hoje, situações que às vezes, eu preciso de liberação, para fazer eventos, em determinados lugares, em ambiente político, e aí eu tenho que dobrar meu joelho, e dizer Senhor, abre as portas, em tal lugar assim, envia recursos, em tal lugar, desse jeito, eu também faço isso, preciso ficar orando, para corrigir, coisas, que eu, sofri, ou melhor, que eu criei, e que eu tenho, que me tornar responsável, quando nós olhamos, para essa situação, e isso eu digo, para quê? pastor, mas não é isso, eu estou doente, pastor, não é isso, eu estou, não, preste atenção, o que eu estou te dando, é primeiro uma informação, para que você, através de uma oração, de súplica, através de uma oração, onde você vai precisar, acessar os céus, para corrigir, seus problemas, a minha preocupação, é se hoje, você não está criando problemas, para ter que ficar fazendo, esse tipo de oração, o tempo inteiro, você vai continuar orando, mas 70, 80% de suas orações, serão canalizadas, para acionar os céus, no que diz respeito, ao agradecimento, da glória, do poder, certo? das bênçãos, que ele tem dado, e não para correção, correção você precisa para agora, por isso que eu estou antecipando, então por favor, todos nós, porque se não, não tem vida gente, se não, porque é, olha, me permita fazer, uma colocação, e não crítica, eu não sei, se você já, notou, as vezes você vai lugares, onde pessoas, tem dons extraordinários, são pessoas piedosas, crentes, íntimas com Deus, passando tanta necessidade, você já notou isso? já deu para você notar, que primeiro, oração não traz dinheiro, já deu para você notar, que a oração por si só, ela não traz, ou não faz o casamento ficar melhor, porque casamento não fica melhor, o que fica melhor, são pessoas, e quando pessoas ficam melhores, os relacionamentos melhoram, é assim que funciona, a melhora toda, está em nós, e não nas coisas, e nos lugares, a bênção está em nós, porque é que Abraão, o patriarca, pode dizer, para seu sobrinho Ló, escolhe para onde você quer ir, cara, aí ele disse, se eu posso escolher, eu quero ir para as campinas do Jordão, ele falou, então vá, mas o senhor vai para aquele lado seco, eu vou para o lado de lá seco, mas a bênção não está lá, a bênção está aqui, e quando eu chegar lá, aquele ambiente, tem que me fazer prosperar, Deus está em nós, então é importante, que nós venhamos entender isso, ou que você tem um montão de problemas, para resolver, tem, então o que você faz, para resolvê-lo, torne-se responsável, acione os céus, para resolver seus problemas, atuais, mas não seja agente de problemas, futuros, que não faz sentido, você imagine, 24 anciãos, dizendo o que? dizendo o que? dizendo o que? então lá no céu, a turma está falando, sim ou não? mas está falando, santo, 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 é o senhor dos exércitos, santo, 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 glorificando, santo, 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 que tal a gente fazer oração, só assim? santo, 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 Deus é bom, misericordioso, extraordinário, muito obrigado, eu te louvo, eu te agradeço, ué, mas você não pede? freio e peço não, não, eu estou querendo um montão de cor, mas precisando mesmo, eu não estou precisando de nada, pastor, é um tipo de oração só? não gente, a oração da petição, ela tem que acontecer, ela tem, a minha preocupação, é só a quantidade do tempo, que a gente gasta, pedindo, e o que a gente gasta, glorificando, e agradecendo, é só isso, mas eu sei que quando eu falo isso, a mente, ué, pastor, e quem é que vai pedir por mim? se eu não vou pedir, quem é que pede? você não precisa pedir, sua vida é assertiva, sua postura, os céus estão a seu favor, é isso que eu quero que você entenda, sabe, é dessa forma que a gente precisa, se posicionar, por quê? porque aí as pessoas vão olhar, e vão dizer, caramba, mas que casamento é esse? para que ambiente é esse? esqueça as coisas gente, esqueça, esqueça o luxo, a suntuosidade, esqueça essa história, ontem e ontem, eu estava almoçando na minha casa, sabe o que tinha na minha mesa? batata frita, banana frita, feijão, um pedacinho de carne, arroz, e uma salada de, tomate com, alho, que eu amo, eu peguei o arroz, botei, e joguei a salada, misturei, cada garfada, me fazia lembrar, de quando eu morava com meu pai, no canto do giló, lá no cantinho, numa casa que não tinha banheiro, não tinha luz, lá onde tinha o chuchu, lembra da minha história com o chuchu? vem de lá, beira do rio, não tinha, uma pensa, eu dava, tudo que eu tenho, para naquele dia, que eu estava comendo aquilo, voltar lá para a beira do rio, olhar meu pai sentado, numa casa que não tinha nada, a gente tomava banho, do lado de fora, naquele latão de 200, e eu era, tão feliz, naquele ambiente, porque não são coisas, gente, é a nossa vida, o que você está fazendo, com a sua, vida, hoje eu posso dizer para você, mais de 90% dos problemas, que eu tento ajudar a resolver, são dos outros, e não tem a ver com grana gente, tem a ver com postura, posicionamento, dizer sim para a pessoa certa, não para a pessoa errada, sabe, de tomar postura, de cuidar da mulher, da melhor maneira que se pode, de cuidar dos filhos, da melhor maneira que se pode, sabe, isso faz com que, a minha oração, seja muito mais, tempo, agradecendo, eu sou pastor, eu tenho um rebanho, então eu dobro o meu joelho, Senhor, em nome de Jesus, abençoa as pessoas, que estão caminhando, estão à procura, de uma porta de emprego, estão à procura, de uma cura, estão à procura, de uma resposta, do Senhor, eu peço, muito, mas peço, para os outros, e quanto mais, eu peço para os outros, ontem eu estava ministrando, num café, é até as onze, pode ser? é, então, ontem eu estava ministrando, num café de pastores, lá no recreio, e eu contei para eles, talvez vocês nem saibam, há uns anos atrás, eu fui procurado, pelo pastor Rafael, Rafael de Oliveira, que estava caminhando, para fazer, um ministério, em Campo Grande, não dividiu igreja, não é nada disso, e ele me procurou, me pedindo ajuda financeira, e eu disse para ele, cara, vou fazer o seguinte, o que você me pediu, eu vou dar para você, a metade desse dinheiro, uma oferta da igreja, a outra metade desse dinheiro, uma oferta do meu ministério, eu não sei se você, alguém aqui já foi na igreja dele? lá? ok? então já viu, que é uma igreja pequenininha, mas toda ajustadinha, agora estão com o terreno próprio, vão mudar, você sabe quem fez aquilo Mônica? foi você, você fez aquilo, com seu marido, com a sua família, ofertando, nossa igreja, depois que fez aquilo, cresceu, e se estruturou, meu ministério, cresceu mais ainda, porque presta atenção, gente, canalize um pouco mais, as suas orações, para o outro, como eu faço isso? tornando-se, assertivo, nas suas próprias decisões, naquilo que tem, se diminui, tanto sua margem de erro, que você consegue, auxiliar, outras pessoas, às vezes, a espiritualidade, que você busca, e que muitas vezes, nós recebemos, a informação, que ela estava, 100%, focadas, ou atreladas, aos dons, é muito mais abrangente, do que isso, às vezes, parece que, quando nós, falamos dessa forma, nós desvalorizamos, os dons, mas não muito, pelo contrário, nós estamos, super valorizando, os dons, dizendo que, pessoas, que tem, tem uma postura, uma maneira, de vida, é assim, que funciona, Elias, foi um cara, extraordinário, ele pedia, para cair, fogo do céu, caía, orou, para que não, chovesse, Deus, já havia dito, que a chuva viria, ela veio, mas, o ambiente, que ele se meteu, no verso 1, está reverberando, até agora, note, Jezabel, esposa de Acabe, quer matá-lo, Elias, tem que fugir, se esconder, numa caverna, amedrontado, confuso, fugindo da morte, pedindo para morrer, porque ele era gente, como nós, que estamos exaustos, muitas vezes, lutar o tempo inteiro, buscando, solução, para algo, aparentemente, tão simples, mas problema nenhum, é simples, quando é seu, problema simples, é o dos outros, porque não é você, que tem que resolver, eu só pergunto, para você, e isso, dentro da sua métrica, não faz, sentido, você ser um servo, e uma serva de Deus, que vive, uma vida, não é, no altar do Senhor, às vezes, ter um sofrimento, tão prolongado, o sofrimento, eles fazem parte, mas eles são pontuais, no mundo, tereis aflições, mas eu vim, para que tenham vida, e a tenham em abundância, a vida, é abundante, o sofrimento, é pontual, não é o sofrimento, abundante, e a vida, pontual, não é assim, que funciona, esse modelo, ele existe, existe, mas ele é, opção das pessoas, as pessoas, optaram por isso, cometem tantos erros, observam as coisas, fazem as coisas, de formas, tão, emocionais, passionais, que quando elas olham, para a vida dela, é uma sequência, só trocam de problema, seja franco aqui, para mim, quantos aqui, já fizeram uma campanha, há de sete, semanas, certo, onde você, esteve aqui, sete semanas, e não pediu nada, só agradeceu, levante a mão, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, só sete, o rei de nós, manda a bala, vamos lá para cima, ver se, o negócio resolve, então você está, num trabalho de oração, que aliás, é um dos trabalhos, cujos, quase, eu preciso falar isso, que eu mais me orgulho, da nossa igreja, primeiro, porque ninguém achava, que um cara, engraçadinho, igual o pastor, que conta piada, teria na igreja dele, um trabalho de oração, isso para mim, já é o máximo, eu tenho as câmeras da igreja, toda quarta-feira, eu entro, naquela dali, que me dá uma visão melhor, em cima da porta, está vendo, aquele é uma câmera, do Big Brother, que eu olho para vocês, para olhar, para ver, e eu me orgulho, demais, e o que eu mais me orgulho, é que ao longo da caminhada, a gente está mudando de vida, diminuindo, chegou aqui sofrendo o que, 99%, de luta, parece, Conor McGregor, certo, lutador de MMA, e aí, vai fazendo umas coisas, e aí, está lutando, estou na luta, quantos, ah pastor, eu lutava, todo dia, agora estou lutando, três vezes por semana, olha que beleza, já melhorou, aí já tem uma turma aqui, que está lutando, uma vez por semana, porque casado, nunca vai deixar de lutar, não é irmão, ah pastor, não queria, ter problema no casamento, só morre, porque do contrário, é desafiador, para todo, para todo, eu amo minha mulher, amo de paixão, amo, me casaria com ela, uma vez, duas vezes, dez vezes, é a mulher da minha vida, mas, pensa, não seria contigo, que dá lá em casa, de vez em quando, eu falo, senhor, mas isso é legal, então, eu queria que hoje, você parasse para dar uma olhada, e visse, se você não é o maior, prejudicado, então, você vai fazer duas orações, primeira oração, vão pedir, porque nós estamos precisando mesmo, não é? Então, a prateleira está aí, e vamos meter a mão, certo? Então, senhor, me dá isso, me dá aquilo, eu estou precisando daquilo, senhor, preciso daquela casa própria, senhor, preciso, preciso daqui, preciso daquilo outro, preciso, 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 e preciso, e preciso, e preciso, mas, mas, guarda, senhor, eu estou aprendendo a sua palavra, que o senhor costuma dar as coisas para os outros, quando a gente pede, ou o senhor costuma dar as coisas para a gente, quando a gente pede para os outros, para falar a verdade, eu queria estar pedindo para mim, agora, deixa eu ver se eu consigo, tá? eu já pedi para mim, para mim não vale mais, então está bom, então vamos agora aqui, vou pedir um pouquinho para os outros, então, guarda um pouquinho, certo? E agora, senhor, agora eu pedi já para todo mundo, tem mais uma, agora tem que agradecer, eu queria pedir de novo, por mim, no começo, dá não, agora eu vou agradecer, eu não queria agradecer, porque eu estou com medo, de o senhor ficar vaidoso, porque tem gente, que não agradece, com medo, não fala para os outros, que os outros é bom, com medo dos outros, se desviar, porque você diz que ele é bom, que loucura é essa? Alguém pregou para caramba, chega lá e diz, hoje você pregou para caramba, hoje você cantou para caramba, hoje você foi benção para caramba, porque se ele vacilar, o que você fala? Hoje foi ruim, nossa vacilou, então elogie, motive as pessoas, a continuarem fazendo o que é, certo, certo, então, pega, dá uma olhada no que você está sofrendo, e compartimenta na sua oração, outra coisa, para me encerrar, acabou a oração, cinco minutos, quantos minutos? cinco, sem levantar, porquê pastor? Porque nesse período, você não está falando com Deus? Imagine que você falasse assim comigo, entrasse lá no meu gabinete, e falou assim, pastor, olha só, eu estou precisando de mil reais, eu precisava que o senhor desse um pulo lá em casa, está certo, precisava ter uma oportunidade na igreja, para contar um testemunho, está bom, e eu precisava de um espaço na igreja, para fazer o aniversário, beleza, e vai embora, e aí eu não disse, se tem os mil, eu não disse nada, porque tem gente que fala, levanta, e eu imagino Deus falando, volta aqui, eu não tenho mil não, senhor, porquê que o senhor não me deu os mil? Porque não deu tempo de falar que eu não tinha, as pessoas fazem tudo errado, e depois reclama, então senhor, pede o que você quiser, agradece, louva, e depois, cala a boca, fique assim, senhor, estou só agora aguardando, a resposta, só cinco minutos, que eu posso esperar, se o senhor vai mandar alguma coisa, agora manda, se não, às vezes acontece de ir pelo caminho, igual o leproso, certo, resposta no caminho, às vezes não é agora, como o senhor disse, para sua mãe Maria, e vai embora, e aí você vai começar a viver, um troço muito doido, muito, gente, é muito legal, então eu quero que você seja espiritual, é lógico que eu quero uma igreja espiritual, é lógico, uma igreja que cospe fogo, uma igreja extraordinária, onde os membros são reconhecidos, por pessoas diferenciadas no reino, pastor, foi aqui, um membro da sua igreja, que fogo puro, eu falei, isso aí discípulo do Elias, é isso aí, certo, e vamos embora, vamos para cima, eu tenho o maior prazer nisso, agora, eu acho legal dizer, pastor, rapaz, gostei de fazer negócio com fulano, pessoa séria, membro lá da sua igreja, olha, cumpriu o que falou, entregou o que prometeu, é extraordinária, pastor, viajei com membro lá da sua igreja, pastor, que pessoa extraordinária, que pessoa do bem, que pessoa, isso é extraordinário, isso para mim é espiritualidade, e aí eu digo, lá do projeto, tem que começar, amigo desde infância, e quando fala alguma coisa ruim, eu digo, quem? Fulano, eu acho que frequenta lá, então vão sair daqui, gente, para continuar orando, porque não dá para parar de orar, amém? Não dá para parar, é só canalizar, a maior parte da nossa oração, vai ser de quê? De agradecer, a gente vai usar uma parte dela, para, para pedir, e a outra parte? pedir para os outros, e o finalzinho? Para ouvir, Deus fala, não, não dou isso, não dou aquilo, não dou nada, hoje não estou para nada, hoje não estou bom, ou vou fazer nada, e hoje? Não, hoje, hoje tudo, 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 sua sogra vai para o céu, os filhos vão tirar nota 10, hoje pode pedir o que você quer, que hoje a janela está aberta, porque o que Deus quer, é que você se divirta, e para de sofrer, mas antes de parar de sofrer, vai ter que corrigir, esse troço ruim, que você plantou, posso ouvir um amém? Amém. Então fica.